Dá uma olhada como ele tá super picadinho Receitinha fácil, mas que com certeza vai tirar dúvida de um monte de gente aí Sobre o que é essa textura de fudge Hoje no canal a gente vai fazer fudge de chocolate com nozes E gente, gente, quer ver que textura é essa? Acompanha a receita até o final Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal do Teu Gostinho Que já espera que você esteja inscrito nesse canal E aproveita, dá um likezinho nesse vídeo que ajuda a gente bastante Vamos pra receita? Tudo pronto pra gente começar o nosso fudge Lembrando sempre que a lista dos ingredientes tá aqui embaixo na descrição desse vídeo Então corre lá, vê tudo, prepara, separa e vem fazer esse fudge comigo agora Primeira coisa, a forma que eu vou utilizar, ela já tá preparada Aqui eu tô utilizando uma forma quadrada 15 por 15 Mas você pode utilizar uma forma de vidro, uma forma de alumínio, qualquer forma Então não se preocupa com isso O mais importante é, essa forma ela tem que tá forrada Como eu acabei forrando aqui com filme plástico Eu acabei colocando uma camada dupla pra poder facilitar na hora de tirar Se não, a gente não consegue tirar, tá? Se você for utilizar papel manteiga, pega aquele papel manteiga que ele é meio enceradinho Porque existem alguns papéis manteigas que ele vai ficar grudado no fudge Se você fizer esse fudge da forma como a gente vai fazer agora Colocando direto no papel manteiga Forma pronta Vamos colocar a mão na massa porque, gente, é muito fácil fazer esse fudge Faz comigo, hein? Uma coisa muito importante que eu quero dividir com você A gente vai fazer o fudge aqui no fogão Porém, você também pode fazer no micro-ondas E talvez a gente faça um outro tipo, um outro modelo Quem sabe um outro sabor de fudge Utilizando apenas o micro-ondas pra fazer Mas aqui a gente vai fazer um fogão Porque fogão todo mundo tem A gente vai atender todo mundo Primeiro ponto e muito importante O cozimento do fudge é algo que é fundamental Pra que você tenha a textura que você quer E o sabor que você quer Então fique atento É um processo rápido? É fácil? É tranquilo? É Mas se você ultrapassar o tempo de cozimento Você não vai ter um fudge Você vai ter uma outra coisa Então, por isso Eu já separei, inclusive, uma base aqui Porque se eu precisar tirar do fogo A panela pra eu poder mexer apenas com o calor dela A gente vai tirar e a gente vai fazer isso E vou começar agora Primeiro, colocando o leite condensado na panela Na sequência O outro ingrediente que eu também já tenho separado É que eu já tenho todo o chocolate meio amargo Que eu vou utilizar pra essa preparação E, gente, dá uma olhada Como ele tá super picadinho Como ele tá bem picado Lembra que eu falei com você Que o tempo de cozimento Ele é muito importante pra essa preparação Pois é O chocolate, ele tem que tá muito picado Se ele tiver com pedaços muito grandes O leite condensado Ele vai cozinhar antes que o chocolate derreta E isso vai ser um problema Porque isso vai modificar a textura do fudge Ele não vai ficar com a textura que o fudge tem que ter Pronto Chocolate picado Picado Tudo pronto Ele vai direto pra panela A gente vai fazer um fudge de chocolate meio amargo com nozes As nozes, elas já estão aqui picadas Elas já tem que tá prontas assim como a forma Porque na hora que tiver tudo pronto Eu tenho que colocar na forma imediatamente Ele endurece muito rápido Ele, na verdade, o descanso pra que ele fique completamente duro Ele demora um pouquinho Mas a gente precisa fazer o processo de colocar na forma E ajeitar ele na forma muito rápido Porque senão depois a gente não consegue fazer isso Vai ser bem mais difícil Então eu não misturo a noz agora Ela vai só no final E a gente vai ligar esse fogo agora pra fazer esse fudge delicioso Pra fazer o fudge Sempre fogo baixo O mais baixo possível E eu vou te dizer o que é que eu quero aqui Basicamente eu quero Aquecer o leite condensado E derreter completamente o chocolate É isso, gente É sim É fácil E é isso E a partir do momento que eu liguei o fogo Eu já não paro de mexer Eu continuo mexendo o tempo todo Se você perceber que a sua panela Ela tá muito quente Que o calor tá muito intenso Tira ela do fogo E mexe do lado de fora Mas não ultrapasse o tempo de cozimento Ou o objetivo que a gente precisa agora Com esse cozimento Aqui, nesse momento, tá? Então, a gente já vai misturar tudo Se você quiser Essa quantidade que a gente tá colocando na receita Na descrição do vídeo Você pode colocar metade meio amargo Metade ao leite Mas, particularmente Eu prefiro Todo o processo feito com o chocolate meio amargo Gente, e olha como é rápido O chocolate, ele já tá praticamente derretido Calma Eu tô com a panela bem quente E vou colocar o fogo aqui do lado Porque eu vou aproveitar o próprio calor da panela Pra dissolver um pouco mais Porque eu preciso dissolver o chocolate completamente Eu ainda tô vendo alguns pedacinhos Pedacinhos pequenos de chocolate Mas isso aqui, gente, vai ser muito rápido Pronto Percebi que a massa Ela tá completamente lisa Eu tiro do fogo Eu não preciso mais de calor pra isso O próprio calor da panela agora Ele vai gerar o que a gente precisa Então eu tô aqui com a panela quente ainda Eu vou fazer alguns movimentos Porque a gente ainda precisa derreter algumas coisinhas Que elas não ficaram aqui Na forma como elas precisam ficar E, gente, o cheiro é incrível Essa mistura não tem como dar errado, né? Pronto Percebi que ele já tá bem uniforme Que tá liso Tá brilhante Eu venho com as nozes E eu coloco tudo aqui dentro, tá, gente? Quebra na mão mesmo Grosseiramente Não precisa picar muito pequeno Porque você quer ver os pedaços das nozes aqui Aqui eu já tinha picado algumas nozes Deixei outras inteiras Já pego a forma Forma na mão Nesse momento muito cuidado Porque tá muito quente Esse processo tem que ser feito com ela quente Pra que, de fato, a massa Ela se adapte um pouco à forma Se ela começa a esfriar aqui Ela já vai ficar dura E você não vai conseguir fazer isso Que a gente vai fazer agora, né? Que é colocar na forma E dar uma ajeitada nela Pra ela ficar toda por igual Eu vou com a ajuda de uma colher Que aqui vai ser mais rápido pra mim E eu vou dar uma espalhada Porque a gente quer deixar tudo uniforme Aqui no tamanho, né? Ah, uma coisa super importante, pessoal Que eu quero dividir com vocês também É que não façam numa forma muito baixa Porque a gente vai cortar E a gente precisa ter ele com um pedaço Com uma altura bem legal Então, mesmo que você utilize uma forma Que não seja as medidas da forma Que eu tô utilizando aqui Que é uma forma quadrada 15x15 Mas busque algo que seja mais ou menos isso Ou próximo Não tem problema, tá? Ele muito alto é melhor Do que ele muito fino E aqui Eu já tenho um plástico Na parte de baixo Ele tá bem envolvido Ele já tá na altura que eu quero Eu venho com um plástico na parte de cima Apenas por uma questão de proteção Eu vou aproveitar que eu tô colocando esse plástico Na parte de cima Pra poder deixar ele, inclusive Um pouco mais liso também Prontinho Agora, pros apressados de plantão Sim! A gente pode levar essa preparação pra geladeira E ela precisa, gente Eu vou te dar um tempo Na verdade, um tempo estimado Mas eu vou te dizer o que a gente quer Com esse tempo de descanso A gente quer que isso aqui fique firme No ponto que eu consiga Desinformar E cortar Aproximadamente Ele vai ficar duas horas aí De descanso Pra que a gente consiga fazer esse processo De uma maneira segura Tranquila E outra Quanto mais alto ele ficar Mais tempo vai levar Pra que ele esfrie na parte central Então fique atento Porque não é só a parte de cima Às vezes Ele pode estar, inclusive Firme na parte de cima Mas muito mole ainda Na parte do meio E aí na hora que você corta Vai ser um meleiro e uma bagunça Vou levar pra geladeira sim Porque eu quero cortar hoje Eu quero comer hoje Eu vou provar hoje Eu vou comer um pedaço desse negócio Com vocês aqui Já, já O fudge, gente Já tá prontinho E olha que coisa, ó Aqui eu aperto Se eu apertar com muita força Eu consigo marcar O meu dedo no fudge Mas ele tá Super resistente, ó Tá super resistente Mas também Tá muito macio Bom A gente colocou Esse monte de plástico Esse monte de coisa aqui Que é pra facilitar Nossa vida E olha que delícia Facilita mesmo, gente O negócio sai todo, ó Olha pra isso Olha a barra do fudge Que a gente fez Que coisa deliciosa Eu quero soltar Mas eu quero deixar ele ainda Em cima do plástico Mesmo utilizando o vidro Pra poder cortar Vai ser mais fácil Pra poder retirar depois Então Eu vou deixar ele dessa forma E aqui, gente É aquele velho negócio, né A gente vai escolher A forma que a gente quer cortar Se a gente quer cortar em quadradinho Se a gente quer fazer tirinha Olha a altura que ele ficou Ele ficou com uma altura Super bacana Eu vou cortar aqui Pra gente fazer Mais ou menos quadradinhos Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer O que eu quero De forma como eu imaginei Sempre que quando você For cortar o fudge Use uma faca afiada E uma faca grande, tá Pra que você possa cortar De uma vez só Assim E aí ele vai ficar assim Ó Vem uns pedaços de nós Que tá dentro, gente Tá uma coisa Tenta não desmontar A estrutura dele Porque do jeito Que a gente cortou aqui A gente vai ter que cortar Do outro lado também, tá Tudo cortadinho Aqui eu vou arrumar aqui Pra gente fazer uma apresentação bacana Desse fudge Olha pra isso Que delícia A nós Como ela fica dentro do fudge Tá vendo Você pode colocar um pouco mais Não tem problema Gente, eu tô doido Pra provar isso aqui Gente, olha Que lindinho Ai, eu vou aproveitar Que eu já tô com a mão de chocolate E vou fazer uma coisa Que eu tô doido pra fazer Desde a hora que eu vi Isso aqui Pronto Eu vou simplesmente Dar uma mordida Eu tô falando E tô salivando O negócio tá Tá tenso aqui Nossa Não ficou muito bom Gente, além de muito macio Ele simplesmente derrete na boca Até porque a quantidade de chocolate Que tem aqui Gente Hum, hum, hum Divino Tá perfeito Tá redondo Fácil Rápido Dá pra fazer com a criançada Dá pra substituir a noz Por amendoim Dá pra colocar castanha Dá pra colocar noz pecan Dá pra colocar pistache Nossa, agora fiquei morrendo de vontade De mostrar pra vocês A versão do fudge branco E não Não é a mesma receita Ela é diferente Então, abusa um pouco Desse fudge aqui de chocolate Que a gente volta com a receita Do fudge branco Em qualquer momento aí Aproveita, gente Eu tenho certeza Certeza Você já amou Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Segue a gente Pra mais receitinhas fáceis E deliciosas Como esse fudge Espero até o próximo vídeo Espero te ver até lá Um beijo E até